É essa rapazera, Carnaval do Perú, estamos com o grande Cícero aqui, que acompanha meu filho de internet né Cícero? Só assim, vai cheirar um abraço, pega água, 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 água! Manda o sobrado acompanhando o filho dele, muito bom Tá com a esposa aqui, tá com a escola, certo? É, eu que agradeço o contato aqui que parou aqui para ver os seus filhos da internet Eu fico contente com isso aí, valeu mesmo Cícero Muito obrigado, tamo junto, Carnaval do Perú, tamo junto, hein? Perú, na cabeça! Valeu, valeu Cícero, um abraço